Semana que antecede o Natal, o comércio já se prepara para as vendas. A expectativa é que as vendas desse ano superem 2016. Para alcançar as metas, os lojistas vão apostar em horários estendidos. As lojas devem ficar abertas até mais tarde durante essa semana, inclusive o fim de semana. Eu vou conversar agora com a Ivanilde Cruz, ela que é proprietária desta loja de roupas. Ivanilde, como é que está as expectativas de vendas aí nessa semana que antecede o Natal? A nossa expectativa é grande, nós estamos super confiantes e que essa semana vai ser a definitiva para grandes vendas, grandes resultados. Como é que tem sido a procura aí? Bem, a gente tem trabalhado até mais tarde e os clientes estão andando, estão procurando novidades e está indo bem. Durante essa semana, até que horas que a loja deve ficar aberta para atender todo mundo? Olha, nós mesmos vamos estar trabalhando até mais tarde, na hora que tiver. Quando tiver muito cliente na avenida, nós vamos estar com a nossa loja aberta. E o fim de semana, como é que vai ser? A loja vai ficar aberta até que horas? Vocês pretendem abrir também no domingo? Como é que vai funcionar essa parte? Sim, o domingo vai ser muito importante, vai ser o dia que antecede o Natal e nós estamos com muita expectativa para esse domingo, esse final de semana. Sábado é normal, o dia inteiro e domingo também. Nós estamos preparadíssimos para trabalharmos no sábado e domingo normalmente. Tchau. 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 Tchau.